E estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias e a partir do dia 4 de fevereiro tem o reinício do ano letivo nas escolas municipais e estaduais, mas os pais já estão indo para as papelarias para adquirir o material escolar E o nosso repórter Caio Augusto esteve aí nas ruas de Avaré verificando o preço desses materiais tem diferenças aí até absurdas de um para outro, mas ouviu também as mães, os pais realmente que tem que comprar esse material escolar para o filho e aumenta o salário mínimo cerca de R$ 35 e o preço das coisas aumenta muito mais que o salário mínimo Mas confira a reportagem de Caio Augusto E o tempo voou, com o fim das férias chegou o momento de se preparar para o início do ano letivo A nossa equipe foi até duas famosas papelarias de Avaré conferir se há uma grande diferença de preços e principalmente para saber a estratégia dos clientes, garantindo um bom negócio Não adianta comprar um produto agora mais ou menos e chegar lá no meio do ano e ter que comprar novamente, vou gastar duas vezes E você optou por trazer os seus filhos? Tem mães que não trazem? Não, eles são muito tranquilos, não pedem nada Na verdade eu sou a criança da história, eu gosto de comprar coisa boa Uma popular caixa de lápis de cor custa R$ 51,90 na primeira papelaria Já na segunda loja que pesquisamos, a mesma caixa sai por R$ 62,60 Uma diferença de R$ 10,70 que pode sim pesar no seu bolso A gente está pesquisando caderno, canetas e os lápis de cores também Tipo, os cadernos daqui são muito lindos, né? E também tem um preço muito bom, pelo que a gente está vendo aqui, bem compensável comprar e bonito, lindo O que vocês buscam, preço ou qualidade? Um pouco dos dois Um pouco dos dois Eu acho que a qualidade pesa muito, só que o preço também Porque tem muitas coisas que são de boa qualidade, são baratas e tem que pesquisar Com inúmeras promoções e ofertas especiais, quando pedimos uma dica, a resposta é sempre a mesma Ah, eu acho bom pesquisar e muito, mesmo nesse calor sair andando por aí, mas é muito bom pesquisar Porque às vezes você vai numa loja de primeira, vê as coisas ali, já quer comprar e depois vai em outra Já compensa mais naquela outra loja, então é muito bom pesquisar Ah, pesquisar, pesquisar bastante, ver a qualidade do produto Às vezes você manda uma lista, ele coloca um produto bem inferior para te atrair Aí você chega lá, não é aquela coisa, então pesquisar bastante Colocar nome, colocar marca, modelo, do jeito que você quer realmente Pesquisar, essa é a palavra-chave A gente falando em matéria escolar aí, chega a ser até absurdo E um fato que vem acontecendo em Avaré, até a gente vai fazer uma matéria em relação a isso É referente à queda dos combustíveis, do valor dos combustíveis em Avaré Bastou um posto ser inaugurado na cidade e baixar o preço da gasolina e do etanol Para toda a rede dos poços de Avaré também baixarem E agora está tendo uma concorrência até sadia Que tem poços brigando um com o outro, brigando assim em bom sentido Para ter o preço mais baixo Você vai num poço e acha o etanol a R$ 2,19 No outro R$ 2,22 Então está sendo uma disputa sadia E quem ganha com isso é a população É por isso que tem que ter a concorrência realmente Então pesquise sempre, porque pesquisando com certeza você vai economizar Vou trazer para vocês algumas informações policiais Vamos falar de um incêndio que destruiu a cozinha de uma casa No dia 23 de janeiro, em um condomínio que fica às margens da represa Juro Mirim em Avaré Graças a Deus ninguém ficou ferido De acordo com os bombeiros, o fogo começou na cozinha do imóvel Que é de veraneio Parte do teto caiu devido às chamas E alguns móveis ficaram danificados Ainda de acordo com a corporação O fogo ficou só na cozinha E não se alastrou para outros cômodos Após 30 minutos, o incêndio foi controlado A suspeita é que tenha ocorrido um problema na parte elétrica da casa As causas serão investigadas Está aqui, na cozinha Pode mostrar a foto para mim lá, por favor? Do incêndio Porque realmente ficou bastante danificada essa cozinha aqui Caiu, adivere a neio Acabou o teto vindo abaixo Danificando os móveis Realmente arrebentando, acabando com a cozinha Tome muito cuidado, gente Com essa parte elétrica na sua residência Sempre dê uma verificada Porque a maioria dos incêndios que acontecem É por causa de um curto-circuito É por problemas elétricos Então tome bastante cuidado Para não ter aí seu imóvel Imagina você perder a sua casa Aquele bem que você lutou tanto na sua vida Para construir De repente ver tudo se acabar aí Em horas, né? Ou minutos até Com o incêndio Então preste bastante atenção Principalmente na parte elétrica Para fazer aqueles gatos, né? Tem tomada Eu já fui na casa de um amigo meu Há um tempo atrás aí E eu tomei lá Falei, nossa, que isso aqui? Isso que não é um gato Isso é um gatil inteiro aí Porque pelo amor de Deus É um Um ter com o outro Um ter com o outro Um ter com o outro É enorme o negócio Falei, um dia vai pegar fogo Nesse negócio aí, rapaz Então tem que tomar bastante cuidado, gente Porque é sério Esse problema aí De curto-circuito E incêndio nas residências, né? E após a prisão De um indivíduo Por tráfico de drogas Na avenida Governador Mário Covas Equipes da Força Tática De Avaré Receberam denúncia Informando Que o elemento detido Teria um corpo Um comparsa Esse comparsa Chama Barney Que beleza, hein? Que teria mais drogas Em um depósito Nas proximidades Da abordagem Sendo que uma chácara E as margens Da rodovia Salim Antônio Curiati Realizada a diligência Aí na chácara Os policiais Lograram êxito Em localizar O Barney De 18 anos Na varanda Da sua residência Indagado Sobre a denúncia Ele confessou A prática Aí do ilícito Levando as equipes Ao local Em que havia Escondido O restante Das drogas Dizendo inclusive Que estava sabendo Da prisão Do seu amigo O amigo foi preso Pela Força Tática Acabou Delatando Esse outro Que jovem De 18 anos E ambos Acabaram sendo presos Ele apontou Uma mochila Ocultada Em uma área De mato Onde estava Condicionada As drogas E objetos E objetos Apreendidos Barney Recebeu voz De prisão Em flagrante Foi conduzido Ao plantão Policial Para as providências Cartorárias Foram Foram Apreendidos Um tijolo De 4 porções De maconha 3 invóculos De cocaína Pinos De cocaína 25 cápsulas De cafeína 75 Pinos vazios Uma faca Um rolo Isofilme 15 picolés Um aparelho De celular Uma mochila Também 3 Embalagens plásticas Uma embalagem De anestésica E um dosador Sabe o que eles fazem Com isso Eles pegam Essa porcaria Cafeína Anestésico Eles misturam Com a cocaína Para fazer mais volume E para eles Ganharem mais dinheiro Mas a força tática Foi lá Catou O Faltou O Fred e o Barner A gente pegou o Fred E depois pegou o Barner Só que os dois Acabaram indo Atrás das grades Estamos falando De um jovem De apenas 18 anos Está aqui A apreensão A tantos pinos Aqui De cocaína Cafeína Maconha Tem bastante Produtos ilícitos Que foi encontrado Graças a Deus A polícia Fazendo um belo trabalho E tirando Essa porcaria Das ruas Ainda falando Da força tática Durante patrulhamento No dia 17 de janeiro A equipe Da força tática De Avaré Avistou O indivíduo Transitando Nas proximidades Da escola Padre Emílio Irmos O qual Demonstrou Certo nervosismo Ao ver a viatura Motivando A abordagem Em busca pessoal Foram encontrados Na sua mão direita Cinco pinos De cocaína E 127 reais Em dinheiro Em diversas notas Questionado Sobre o fato No primeiro momento O abordado Informou Que era Pro seu uso Os policiais Perguntaram Se haveria mais drogas Na sua residência E o mesmo Hesitou Mas confessou Ter aí Mais dez Pinos Na casa Que haviam sobrado De uma festa E que ele estava vendendo Em diligência Na casa Do suspeito Antes que os policiais Começassem as buscas O rapazão Falou Ó Na geladeira Ali tem mais uns pinos Ele falou que tinha dez Né No primeiro momento Cento e trinta Pinos de cocaína Foram encontrados Na geladeira Somados Aos cinco Que estavam Em seu poder Cento e trinta e seis Pinos O traficante Recebeu voz De prisão E a ocorrência Foi apresentada No DP Onde foi elaborado Um boletim de ocorrência Por tráfico de drogas Rapaz Falou com cinco Pinos de cocaína Na mão Daí falou que na casa Tinha mais dez Depois acabou falando Assim ó Caiu a casa mesmo Ó Pode abrir a geladeira Ali Não tem picoléla não Viu Vocês vão encontrar Mais cento e trinta Pinos de cocaína Pode mostrar a foto Aqui pra mim Dos pinos de cocaína Tem bastante pinos de cocaína Que foi apreendido Pela força tática Da cidade de Alar Aqui ó Quantidade imensa Dos pinos de cocaína O dinheiro Que também foi apreendido A informação que a gente tem Até de policiais É que esses pinos rosa Seriam de cocaína mais forte Teriam uma força maior Essa porcaria E os brancos não Né E se um é mais caro Que o outro Ah sei lá Esses Bandidade Quer ganhar dinheiro De tudo quanto é forma Né Mas a força tática Conseguiu aí Colocar mais um traficante Atrás das grades Seguindo com as informações Do Vale Notícias Uma mulher foi flagrada Com uma porção de maconha Escondida No forro Da calcinha Isso mesmo Durante procedimento De revista Realizado na pendenciária Nelson Marcondes O Amaral A P2 de Avaré Esse fato aconteceu No dia 20 de janeiro Por volta das Oito e meia da manhã Ela Que visitaria O seu companheiro Na unidade Apresentou bastante nervosismo O que chamou A atenção Das agentes de segurança Questionada A visita Negou Qualquer irregularidade Alertada Que seria submetida Ao escâner corporal A mulher acabou Confessando Que tentava Entrar No presídio Com droga Cujo peso Foi de Oito vírgula Duas gramas Ela foi presa Em flagrante E permaneceu À disposição Da justiça A visitante Estava acompanhada De um filho De um ano Que após os fatos Ficou sob os cuidados Do conselho tutelar O que dá na cabeça De uma mulher dessa O marido Talvez fique aqui na cabeça Quer o produto Quer o produto Daí a mulher Submete aí Na pendenciária Esconder aí A droga Na calcinha E ainda Com a presença Do filho De um ano Pelo amor de Deus Não Envolver criança No meio Dessa barbaridade E achar que o pessoal Pessoal da pendenciária São tudo macaco velho Hoje tem o escâner corporal Lá Passou o escâner Já sabe Se tem droga Ou não tem droga Na mulher A mulher que esconde Droga no ânus Ou esconde droga Na vagina Ou em roupas íntimas O pessoal Está macaco velho Em relação a isso já Né Agora envolveu Um filho de um ano Junto Imagina a situação A mulher foi presa E o filho Que estava com a mãe Acabou indo Para o conselho tutelar Olha o trauma Que dá na cabeça Da criança Realmente as pessoas Não pensam Antes de agir Está aqui para vocês A calcinha Da cidadã Estava no forro Da calcinha 8,4 gramas De maconha Só para o marido Dar um tapinha O marido Foi dar um tapinha E ela foi dar um tapão Agora vai ser presa E vai ficar Aí um bom tempo atrás As grades também Lamentável Muito bem Chega de notícias policiais Vamos para um rápido intervalo Já já estamos de volta Com o terceiro e último bloco Do Vale Notícias Transcrição e Legendas por Quintena Coelho